Muito bem, também fazendo parte da nossa pequena retrospectiva de 2023 aqui no Bloco Cidade, eu escolhi o tema Palavras são palavras, nada mais que palavras? Repare que eu estou fazendo uma pergunta e não uma afirmação, né? Todos conhecem essa frase como afirmação. Palavras são palavras, nada mais que palavras, né? Aí eu resolvi transformar isso numa pergunta e convidei um professor de linguagem e literatura, um amigo, aliás, o César Machado, para vir falar aqui comigo sobre esse tema. E eu separei um aspecto da nossa conversa aqui para a gente rever, muito interessante, que diz respeito ao seguinte, toda vez que eu leio uma poesia ou um texto qualquer de algum autor, eu tenho a curiosidade de tentar descobrir com que sentimento aquele autor estava quando escreveu aquele texto. Repare o seguinte, às vezes você está, assim, completamente derrubado, vamos dizer assim, por conta de um desencontro amoroso, né? E aí você resolve escrever uma poesia falando de amor. Quem lê a poesia pensa que você estava derramando esse sentimento, então, não, eu estava sofrendo para caramba quando escrevi esse texto. Eu tento descobrir que sentimento era esse que o autor estava com ele quando ele escreveu aquele texto. Por que eu fazia isso e faço até hoje? Porque isso me dava uma opção a mais de interpretação daquele texto e o negócio ficava muito interessante. E aí eu contei para ele uma história de onde isso aconteceu na prática, que eu estava fazendo uma pequena apresentação e tal, e aí ficou, a conversa fica interessante, porque aí entra a visão dele, a explicação dele sobre o que ele entendeu do que eu falei e tal, e eu acho importante rever isso, principalmente para quem gosta de literatura, quem gosta de poesia, quem gosta de temas nesse nível, né? Então vamos lá, vamos rever. Bora para o vídeo. Quando eu leio, por exemplo, uma poesia, né? Às vezes eu leio a mesma poesia por horas. É um negócio muito doido isso, né? Sente, é recente, ressignifica. É, assim, por horas. Eu nunca leio uma poesia ali, não, não. Eu leio, leio de novo, crio uma imagem, leio novamente, crio outra imagem, e fico naquele negócio ali, sabe? Aquela... Ou seja, as palavras que estão ali, elas estão carregadas de tanto significado que você precisa, na minha opinião, né? Você precisa... Esse exercício, ele traz muito significado. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu comigo em relação a isso. Eu fui... Eu fui... Me chamaram uma vez para eu falar sobre... Para eu apresentar umas poesias numa... Num eventozinho assim, como se fosse... Eu falo, ó... Chama alguém com um violão e... Um sarauzinho. É, como se fosse isso. Por conta de um programa que eu tinha criado para a Rádio Companhia, chamado Companhia no Bar. O que que era esse programa? Esse programa eram textos de autores consagrados, né? Sejam eles poesias ou não. E regados a blues. Né? Era muito legal o programa, muito bom mesmo. E aí, ó... Vem fazer o que você faz lá no Companhia no Bar e tal. Aí eu chamei o John Cambai, que é um baita de um guitarrista e tal. Falei, John, vou escolher uns textos aqui. E aí, você imagina aí o que que você pode fazer. Uma coisa incidental no violão e tal, né? E a gente vai lá e apresenta. É só isso. Beleza. Isso foi lá no Bolshoi. Sim. Aí eu fui e fiz essa apresentação. Aí, depois da apresentação, que você fica à disposição das pessoas que querem perguntar, né? Ó, como é que é isso? Como é que é aquilo e tal? Não sei o quê. Porque surgiu a oportunidade de eu explicar uma coisa que, pra mim, fazia muita diferença em relação a todo o texto que eu leio. Quando você pega uma poesia, né, e vai ler, normalmente as pessoas estão atrás do significado que está ali, né? Mas uma coisa sempre passou pela minha cabeça, que era o seguinte, escuta, qual era o sentimento que o poeta tinha quando ele estava escrevendo isso? E aí eu aventei a possibilidade que, por exemplo, você pode estar fazendo uma poesia, escrevendo um texto que seja uma baita de uma declaração de amor a tudo, né? Mas naquele momento você está terrivelmente sofrido, magoado, não sei mais o quê. E aí isso ficou meio assim, né? As pessoas não entenderam. Eu tinha até algumas pessoas mais eruditas lá e tal, da Universidade Federal. E aí eu disse, mas como assim e tal? E aí eu dei um exemplo. Aí eu dei um exemplo. Eu falei, ó, eu peguei um texto da Cecília Meirelles, que eu tinha apresentado lá, né? E falei, vamos imaginar que a Cecília Meirelles estivesse numa situação oposta ao que esse texto aqui quer dizer. Então, eu vou ler pra vocês o texto imaginando essa situação oposta que ela pessoalmente estava. E, portanto, ela gostaria que o texto dela fosse lido assim e não da forma como eu li. Entendeu, cara? Claro. O resultado foi um negócio impactante, né? Porque é tipo assim, é você... Sei lá, foi uma coisa mais comum que todo mundo conhece, né? Uma frase lá de um texto do Vinícius de Moraes, né? De tudo ao meu amor serei atento antes. Certo? Beleza. Quando você diz isso, acreditando que ele está fazendo um baita de um elogio, né? A pessoa amada e tal. De tudo, de todas as porras desse planeta, né? Ao meu amor, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu gosto, eu sempre serei atento antes de tudo. Ela sempre estará em primeiro lugar. É isso que ele quis dizer, beleza? Ou pelo menos é isso que o texto quer dizer, né? Agora, vamos imaginar que fosse o contrário. Que ele dissesse assim... Cara, de tudo ao meu amor serei atento antes, o cacete. É muita coisa, né? Deu pra entender? Entendi. Ou seja, então, de novo nós temos aí as palavras. Eu quero falar uma coisa sobre isso, porque na verdade quando você viaja pra essa possibilidade que você colocou de ver o contraponto, o oposto, né? Você está libertando o texto do poeta, né? Você está deixando o texto ter possibilidades de outras leituras e outras percepções, entende? Será que eu estou libertando do poeta mesmo? Ou existe a possibilidade? O sentido de você pensar na possibilidade do oposto, daquilo que inicialmente o texto te apresentou. Você está fazendo do poeta alguém que não precisa estar vivendo aquilo, e isso é circunstância importante da literatura. Não precisa estar vivendo aquilo pra elaborar o outro. Há quantas vezes a gente tem... Por que existe a ficção? Ele pode até fazer uma analogia da realidade, pode até reproduzir uma circunstância que é biográfica, tá? Mas ele tem a liberdade de elaborar, de pensar, de imaginar, de criar lá uma cena mitológica. Olha só as mitologias que existem por aí e tal. Então quer dizer, o que eu chamo de libertar é porque o poeta não pode ser escravo simplesmente da alma dele. Ele tem a alma a serviço da expressão, mas ele não tem apenas a alma, ele tem a inteligência, ele tem a criatividade. Ah, depende da alma, depende, mas não vamos misturar as coisas. Você falou de uma circunstância biográfica, a pessoa está sofrendo, né? Cecília tem muito a ver na poesia dela com a biografia que ela viveu, entendeu? Tem poemas dela que eu acho fantásticos, encomendam, não sei se você conhece, só pra citar um pedacinho. Desejo uma fotografia como essa, deixa eu ver, em que pra sempre me vista com vestido de eterna festa. Como tem a testa sombria, joga a luz na minha testa, mas deixa essa ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia. E na cadeira aqui, e no espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Ela foi marcada por muitas tragédias, inclusive por essa reclusão solitária. Então teve muito a ver com a verdade dela. Mas cara, você vai pensar nesse poema só na circunstância da Cecília, você perde a possibilidade de ver aquilo na sua circunstância, na sua percepção. Cara, eu tenho uma testa sombria porque de alguma maneira essas poluições que a estrada me deu podem tirar de mim a possibilidade de iluminar. Então eu quero que essa sombra, que pode ser um legado meu, seja camuflada. Mas aqui não, a ruga você coloca. Eu quero que as pessoas vejam a experiência que eu tenho. Que a minha maturidade flua, entendeu? Eu não tô falando só da Cecília. Eu tô falando do homem, do ser humano, que tem essa dupla possibilidade. Olha só, ela tá com medo de que a expressão sombria apague a possibilidade da experiência que ela quer deixar como um legado. Ou seja, da expressão mascarar o que ela verdadeiramente é. É, na verdade ela pensa na poesia ou no escrito como um legado. E ela quer que as gerações vejam aquilo que de bom, de construtivo, se agregou na maturidade ou na trilha dela. Entendeu? Agora é engraçado, né, que as pessoas... Outro dia alguém me questionou. Eu falei, ó, se você não tem a capacidade de ler uma poesia, você tá com problemas muito sérios, né? Muito sério, mas por quê? Te questionaram. É, não, assim, tipo, tá na conversa, né, então, porque poesia, sabe, tem certas ignorâncias, né, no sentido de ignorar mesmo, né? Porque a gente fala ignorância, você entende, tem certas, digamos, tem certas brutalizações, né, que mantém as pessoas num escuro, que é absurdo, né? Mas, cara, você não tem ideia do quanto uma poesia pode melhorar a sua vida.